Nosso tutorial de hoje é para falar sobre o Workspace do Nuke. Workspace é essa área de trabalho que temos aqui. Eu gosto de trabalhar com esse Workspace de uma outra forma, esse é o jeito que o Nuke abre. Temos aqui uma barra de propriedade do lado direito, embaixo o NodeGraph, a curva de edição e o DopeSheet que é a timeline do Nuke. Para mim a melhor forma é o NodeGraph na vertical, as curvas e o DopeSheet na horizontal. Vamos começar a editar esse Workspace. Essa edição pode ser feita e depois a gente vai aprender a salvar. Temos aqui algumas outras formas já pré-definidas pelo próprio Nuke. Então o Startup Default é esse, que é a composição. Aqui tem os atalhos, F1, F2, Large NodeGraph para a gente poder usar mais a área de NodeGraph. Para quem ainda não sabe, o NodeGraph é onde a gente faz a composição mesmo. Puxei aqui uma vinhetinha, se eu quiser fazer correção de cor, é aonde entram os Nodes. Esse é um Workspace que prioriza o NodeGraph. Temos aqui a Larger Viewer. Quando você quiser dar play no arquivo, você usa esse Workspace, que é o Large Viewer. Temos aqui o Scripting, que é um Workspace para você fazer, para você digitar e fazer o teu script aqui. E alguns outros Workspace, como o de animação e o Floating, que ele abre a aba e você consegue colocar do jeito que você quiser. Vamos lá. Vamos ao Workspace inicial, que é o de composição. É o Workspace Default. E aí eu vou editar e salvar do jeito que eu gosto de trabalhar. Então vamos. Temos o NodeGraph aqui. Eu tenho a barra de propriedades aqui do lado. O meu Viewer. Como eu estou trabalhando em uma tela só, eu vou colocar esse NodeGraph aqui na minha vertical. Então, primeiramente, aqui no cantinho, eu consigo dar um Split. Split é dividir a tela. Split horizontal, como está aqui no ícone mostrando, você vai fazer uma divisão. A barra está nesse sentido. Ele divide horizontalmente essa barra. Então eu tenho o NodeGraph aqui. Eu posso arrastar o NodeGraph para lá e ele já vai identificar. Quando tem essa linha amarela, é onde ele vai encaixar a barra. Então vamos lá. Temos o NodeGraph agora aqui. Se eu quiser aumentar ou diminuir, isso aqui é totalmente imóvel. Então, assim, essa para mim é uma das melhores formas de trabalhar. Com a barra de propriedades, que é uma barra de rolagem grande, o NodeGraph no canto, e curva de editor, que é uma curva horizontal, e o DopeSheet aqui embaixo. Por exemplo, se eu quisesse colocar um Vector Scope, ou alguma coisa relativa à cor, eu dividiria essa barra aqui mais uma vez. Split horizontal. E aí com o botão direito eu clico, Windows, eu tenho aqui todas as Windows. O toolbar, o console, o Pixel Analyzer. E aí vamos colocar aqui um Vector Scope. Ele abre Floating, aí eu arrasto e jogo aqui para baixo. É interessante ver que quando a gente arrasta, vamos supor, se eu quisesse botar o Vector Scope aqui, quando a gente arrasta, ele tem a opção de colocar em tela cheia, ou fazer a divisão. É só você chegar um pouco para cima, que ele já faz uma divisão automática. Se eu soltar aqui, ele já vai dividir horizontalmente, de novo. E vamos supor que eu gostei dessa subdivisão e quero salvar esse Workspace. Basta eu ir aqui na abinha de Workspace, botar Save Workspace e dar um nome. Teste VFX Uno. Posso definir um shortcut para ele. Nesse caso eu não vou fazer nada, eu só vou salvar. Ok. Ele vai pedir uma confirmação. Dei ok novamente. E aí, quando eu abrir o Nuke, ele já se encontra aqui, Teste VFX Uno. Esse aqui é um outro que eu uso. Então, se eu estiver em uma outra configuração, basta eu ir lá no Workspace e colocar Teste VFX Uno, que é aquele que eu salvei. E ele já vai entrar com o Vector Scope, com o Node Graph do jeito que eu quero, e tudo assim. Quando eu tenho duas telas, eu jogo o Viewer, eu solto o Viewer e jogo ele para uma tela inteira, que isso auxilia na rotoscopia, auxilia no Play. É a área maior que a gente tem que deixar disponível. E eu uso toda a barra de propriedades e o Node Graph separado. Tem uma coisa interessante, que é um atalho que eu uso muito, que é você clicar na aba e apertar a barra de espaço. E você dá um full screen na tua aba de propriedade. Então, por exemplo, se eu quiser ver só o Vector Scope, eu clico aqui no Vector Scope e aperto a barra de espaço. Ou se eu quiser trabalhar só no Node Graph, dar um full screen no Node Graph, eu seleciono ele, aperto a barra de espaço, ele está aqui. E isso funciona com todos, com a barra de propriedades, com a curva, com o Dope Sheet, enfim. Uma coisa também interessante de saber é você deletar. Você clicando aqui também, você tem todas as opções das janelas. Inclusive, você fechar um painel. Então, vamos lá. Tem aqui, Close Pane. Você fecha. Então, sempre aqui no cantinho dos painéis, você tem as opções dele, de dar float, é soltar ele dessa distribuição, de fechar tanto os painéis quanto as tabs. Uma coisa legal de se entender é a diferença entre painel e tab. painel é toda essa parte aqui. Por exemplo, temos aqui um painel de Vector Scope, temos um painel de Node Graph. E dentro do painel de Node Graph, eu posso abrir uma tab. Uma tab é uma abinha. se eu quiser abrir uma tab de propriedades dentro desse painel, ela vem daqui para cá. Então, vou fechar aqui, vou abrir aqui uma aba de propriedades do lado de cá. Estamos lá. Aqui não está aparecendo nada porque eu não tenho nenhum Node selecionado. Se eu clicar duas vezes, ele já vai abrindo as propriedades. Então, aqui nesse painel, por exemplo, eu tenho duas abas. Uma de Curva de Editor e o Dope Sheet. Se eu, por exemplo, tiver, eu tenho só um Viewer aqui, um visualizador. Vamos supor que eu queira fazer uma correção de cor. Está lá, de Saturei. Se eu quiser ter outro Viewer, eu posso. Basta clicar em Tab, Viewer. Temos um segundo Viewer. É legal entender que automaticamente ele já abre uma abinha do segundo Viewer aqui em cima. Então, eu tenho um Viewer com a minha correção de cor e um Viewer sem nada. Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo de introdução do Nuke. Esse falando sobre Workspace. Valeu. Até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.